Aô guri! Uhul! Ha 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 ha! Hein, é dourado! Uhul! Hein, é dourado! Oh, bichão! Ha ha! Hein, ó! Uhul! Tomilinho! 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 Uhul! Ah, garoto! Minha! Ah, moleque! Ahul! Oh! Ahul! Ah Ah Oh Oh Bichão Oh O O O O Aqui ó Ae Titio Titio Baer Olha o tamanho do bicho Ah garoto Caraca Caraca Ae Titio Mais uma vez Uh Tamanho do bicho A boca dele Bonito Certo 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 Não Ao contrário É O botãozinho na tela Foi Não Ah não Espera aí Aqui não Não foi não É Não nesse redondo aqui ó Na máquina aqui Tá vendo? Tem esse redondo Na tela Agora vamos soltar o bicho Fechou Algo garoto Me soltar Me soltar Me soltar Bora menino Uh Seguindo ao bicho Vai dar muita alegria Olha lá Olha lá a cor Ó Ah garoto Bora Uhul Ah moleque Bom demais hein parceiro Tchau Tchau Tchau